oi pessoal meu nome é maíra santana do canal costurado encantado se você não é inscrito no canal aproveita já se inscreve no canal e dá o seu joinha que ajuda na divulgação do canal e ajuda o youtube a recomendar para outras pessoas não esquece de dar joinha gente é isso que eu quero falar bom eu tô aqui hoje com algumas dicas pra quem gosta de cantar pra quem canta porque se vocês não sabem eu sou cantora e compositora também bom vou deixar algumas dicas pra quem canta primeiro evitar o chocolate porque o chocolate porque o chocolate inclusive outro doce bala qualquer valinha que eu costumo chupar bala de hortelã ou bala de gengibre diz que ajuda nas prendas vocais tal e tal só que eu não recomendo porque o doce acaba criando uma como se fosse um musgo assim na garganta e acaba atrapalhando a adicção na hora de cantar porque fica criando aí como você vai cantar com aquela agonia que fica bem complicado e evite também ficar nervosa sim porque quando você fica nervosa você acaba se desconcentrando bom eu não sei qual a técnica vocês usam pra cantar mas eu uso a técnica de de cantar com voz de cabeça pela ressonância e tal então eu preciso estar bem concentrada para poder colocar a voz para o lugar certo é tem uma diferença em cantar de peito voz de peito voz de garganta mas enfim isso aí é vídeo pra professora de canto e vamos por essa parte mas antes disso é de chegar na na questão onde eu cheguei de aprender de música eu fiz aula com o professor de canto professor Luiz Tonner gente aqui o professor foi uma coisa também só quando eu comecei a fazer aula de canto com ele ele falou assim que a minhas pregas vocais ele estava como se fosse um elástico é desgastado então ele passou vários exercícios para eu poder recuperar minha voz para poder recuperar a musculatura da minha voz porque porque os agudos eu tinha facilidade de cantar mas os os graves eu ficava com o escape de ar na voz então isso era muito ruim passou exercício a gente trabalhou muito tempo aí depois eu consegui hoje não graças a Deus eu tenho é a colocação da voz a voz tanto sai no grave como nos agudos devido aos exercícios é claro que eu fiz aula de canto e procuro sempre tá é me exercitando vendo outros vídeos porque como eu mudei cidade também eu fiquei sem o professor de canto né aí então é outra coisa a gente aquecer a voz antes de cantar também é muito ótimo é muito bom porque porque quando a gente aquecer a voz a gente mantém o condicionamento vocal porque experimenta você cantar sem aquecer sua voz é bem complicado principalmente se você usa a técnica de cantar de garganta né então é interessante você fazer exercícios para estar ajudando a musculatura do rosto tipo algumas caretinhas algumas coisas para poder relaxar a musculatura né da do seu rosto para assim melhor eu acho muito importante você aquecer a voz antes de cantar tem um canal da ariana ariane e oi ariana rodrigues lá tem muitas dicas de canto se vocês puderem dar um pulinho lá dá um pulinho lá no canal dela que lá tem muita coisa sobre canto minha sobrinha indicou e eu sempre tô lá me atualizando nos vídeos dela que são ótimos para quem gosta de cantar certo gente então essa é a dica de hoje é se você gostou deixa o joinha e até o próximo vídeo um abraço fiquem com Deus fiquem na paz tchau e aí e aí